Nossa equipe vem até o IML de Sobral, estamos aqui com a composição da Polícia Militar e eles trazem até o IML, é um procedimento rotineiro, fazer o exame de corpo de delito quando o indivíduo é preso na polícia. A gente está com o SD Brito, vai passar para a gente o que aconteceu, o que esse rapaz cometeu, qual o crime que ele cometeu na tarde de hoje. Boa tarde, Brito. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para os procedimentos do IML, mais um roubo acontecido na cidade de Sobral, mas a polícia sempre em campo, trabalhando, seguindo a determinação do nosso comandante, tanto o coronel Carvalho quanto o capitão Dias, do Ronda. Abordagem, abordagem e abordagem. Então, hoje, fazendo as diligências, após ser acionado via ciópsis, que tinha acontecido mais um roubo à pessoa, foi feita diligência a 06, ali na região do Recanto 2, baseado nas características que a vítima passou, inclusive uma falha no nosso financeiro, que ela é um pouco ímpar em alguns elementos, a gente lembrou de alguns elementos que poderia ter sido. E ao chegar realmente no Recanto 2, nós nos reparamos com o Márcio do Nascimento Santos, que é conhecido pelo apelido de Padeirinho, já conhecido a composição e das pessoas lá do bairro por prática delituosa de assalto, nós capturamos e conduzimos para o reconhecimento. Na delegacia, a vítima, 100% de certeza, confirmou que havia sido o autor do crime, do 5-7, do roubo. A outra vítima, que tinha sido também roubada mais cedo, essa não reconheceu. Porém, a vítima, a vítima que compareceu à delegacia, ela confirmou, sem sombra de dúvida, de ter sido como autor. Ele mesmo havia dito para a gente lá no local, que na fuga, após a prática delituosa, deixou o celular roubado cair e perdeu o dele também. Confirmando assim que foi ele, de fato, que o levou. O Padeirinho já tem uma vasta passagem pela polícia, pela justiça? Sim, sim. Ele já tinha sido preso outro dia, mandado de prisão, expedido. Parece que, segundo a sua milhares, ele estava comparecendo ao albergue. Mas, de novo, caiu aí na prática delituosa do crime. Houve alguma reação por parte dele, brusca ou brito? Não, não houve. Pronto, foi capturado, houve reação. Os murmuros da família, como sempre, a gente compreende, né? Mas a polícia está aí para fazer o trabalho dela. A composição que fez esse trabalho na tarde de hoje? É a viatura 206, SD Brito, SD Péricles e o SD dos Anjos. Muito obrigado. Agora o Padeirinho é conduzido até a viatura, saiu agora do ML, foi feito o exame de corpo de alito, um procedimento rotineiro, após a prisão, e vai ser recambiado. Para cadê o presídio, Péricles? Cadê? Vai ser recambiado para a cadeia pública de Sobral, onde lá deverá passar muitos dias sem incomodar a vida da sociedade, né? Dos sobralenses.